eu é o o arco porque como o cara viu o seu gelo já é o dark ilha de um dia te parece assim na caramba no eu vou colocar o meu nome Meu nome vai ser assim, é o Dark, tá ligado? É o que? Valeu, Piauí, valeu Como é? Você fez meu novo nick, é o Dark, tá ligado? Não vai dar pra colocar tudo nosso, tá ligado? É o Dark, tá ligado? Não, eu coloco o TLG, TLG Aí você vem com aquele seu Jaula roxão, pá Aí os caras falam, nossa É o Dark, é o Dark É o Dark E aí a gente mordei biscoito É só isso Começou, começou, para de zoar Começou, não para de zoar Ah é, então falou o cara O cara me zoeira Não sei se eu beijo Eu zoei mesmo Eu dormo sentadinho Foi, foi É verdade Para, para, para Para, para Vai, baralha, baralha Dá uma sugada aqui Minha Jaula Toda hora tem que sair da live da BDL Pra poder jogar, mas se não trava Meu Deus Ah, tá merda? Tinha que querer assistir e jogar o MT Tinha que travar mesmo Travar a merda Para, para, para eu nem entrei a bola vou lutear em cima eu nem entrei vou lutear as garagens tô vendo ninguém não a gente é líder nesse treino aqui eu não acho que eu não acho que eu não acho que eu não fiz eu pulei em cima do galpão sem querer algo de errado valeu pra que ativou meu meu personagem eu não sei se você quiser deixar ela que aí ele tá melhor que ela se quiser que eu põe ele aqui nas minhas costas aham tem essa bugada oi rato 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 usando rato usando rato 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 eu quero pegar alguém não é 12 nova você nem foi então aqui então aqui eu quero uma aqui a 40 calma 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 vai jogar riz vou tá dentro da garagem mas é sério mesmo essa balda é isso aqui na água tá bom ó tá bom 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 então Não Bifod aqui, mano Toma aqui o gelostro Tô com o gel? Eita Me dá mentira Você pegou o bifod ou peguei? É, eu tava na galinha Tá porra A guilda Foi fazer teste com os moleque aqui Perdeu de 7 a 1 Ainda só faz Ainda Foi a line do Max Ganharam 7 a 1 De uma guilda chamada Dropei colete 2 aqui O nome da guilda é B13 Não, é Lost Dead Lost Dead Vai ganhar pra no lish Tá limpendo Cara, os caras tão on Ficou com o Márcio , não tão na guilda Márcio tá na guilda mas não O Márcio não tão mais um Mano, então é mano E aí pro people do saroe Eu peguei o gelostro sem querer Não expulsaram ele não mano E daí que saiu vou subir aqui e já vou descer vou pegar a docinha lá para onde que a gente vai? ah, tudo dark tudo dark você tá aqui? o que é que fizer aqui? aquela escola mano não, a guarita pra... a casa é ele de bimazaki você não é escola aqui não é bravo sem carro não é que eu não achei nenhum carro é que só tem outro aqui um pack deve ter será? calma aí, deixa eu vir aqui não, bora adiantar ai, monte de cola bora pegue bora pegue tem boca 3 aqui, alguém vai querer? não vou guardar aqui, toma eu tenho na verdade que tem um silenciador, alguém vai querer? já tem é que eu vou fazer assim ah, eu jogo de boca 3 ah, eu jogo de boca 3 agora pegar a casa você acha agora hein vai pegar essa ou essa? essa aqui? tô com um gel só tô com um também tô com dois vai ter oito que? oito? vai ter oito aí que louco tá com dez horas mesmo oi? eu gosto de jogar um chefe um trefe acho que tem um trefe tem um trefe um trefe um trefe eu gosto de sair mano quero bala aí é inspirado bem inspirado olha olha a burra não não ninguém não 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 é é o 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 Desativa a coleta de gel, zé. Aí não tem príncipe do babu de desativar. Não tem como desativar, não. Tem? Ah, tem sim. Na hora que eu vi, eu desativei. Não tem o seu protocon. Coleta automática na árvore. Deixa eu ver a velocidade padrão, não tem ninguém ver. O RZ passa do seu lado e pega até sua roupa. Dá uma olhada pra pegar a roupa. Já como com o skin da hora eu passo rápido. Mano... Esqueci o nome. No PUBG é assim. Se você matar o cara, você pode pegar a roupa dele. É verdade, mano. É verdade. É engraçado. Você precisa comprar passe lá. Exato. Então, só pegar a roupa do cara e já é. Não precisa comprar o passe. Você mata um cara gemado e já fez a vida inteira. É por isso que o ratinho mais louco. Ou se os caras de Dino de Carroquia ia ser caçado. Estuprado, mano. Ia dar até tumulto. Vou olhar safe aqui. Ou espera essa daqui fechar. Olha, olha. Poderá, poderá. Um casal. O arito. Essa daqui, hein. Tem cara de mazar aqui. Tem? Não. Tem. Tem. E no... Agora vamos usar logo. Não sei se sabe. Agora acho que é bom. Agora, mano. Mas a guarita do outro lado não vai ser difícil pra pegar. Aquela outra... Se não tiver cara... Não, mano. Vou jogar como se tivesse 40 ao vivo, velho. Os 40 ao vivo, velho. Os caras aqui é ranqueada, mano. Moral, que chamou op? Dá pra votar o som do boiá ainda que é aquele lá de 30, é? Preciso aí. Tô bom. Não. É não. Diz que é... Boiá é 10 e 2 a 1. Ah, então o boiá ainda acompanha se dá pra chamar drop já. Não. 2 lice abanço, 2 lice abanço, 2 lice abanço. 2 lice abanço, 2 lice abanço, 2 lice abanço. 2 lice abanço, 2 lice abanço. 2 lice abanço. Não tão bom medo. Mas eu tinha certeza que não tinha ninguém. Chamou drop. Chamou drop. Chamou drop. Chamou drop dentro da guarita. Chamou drop dentro da guarita. Chamou na porta. Tem cara lá. Tem cara em clock aqui, ó. Posição. Olha, olha. Já vi, mano. Só olhar pra clock. Deixa eles nos buscar. Será que é solo? Ela já viu. Chamou a drop, gente. Oxi, oxi. O meu tá dentro da guarita. Mano, eu ia meter bala se eu não mexi. O meu tá dentro. O meu tá na porta. Cuidado. Coladão reserva. Chamou mais drop? Só tenho dois. Caiu embaixo. O meu caiu. Não me iu, mano. Não me iu de fora. Eu lanço. Faz pézinho. Faz pézinho. SVD. Faz de novo. Pegaram SVD? Pegaram SVD? Pegaram SVD? Peguei. Esse cara tá subindo. E esse drop aqui embaixo? Calma aí, ó. Vai. O meu. Pronto. Tem uma muretinha da Casa Verde. MW. Tem uma muretinha da Casa Verde. Vou tirar o silenciador. Não vou tirar o silenciador. Não vou tirar o silenciador. Vou tirar o silenciador aqui, ó. Vou tirar o silenciador aqui, ó. Sei lá, vou lá. Só no pote desse que tá mirando. Faz pézinho aqui. Alguém aqui de Dom, se ele queira. Vem cá. Vem cá, pô. Poxa. Poxa. Vem cá, poxa. Poxa. Pegou? Poxa, cara. É rapidão. Aí que você não vê que eu não pego o tiro na cabeça. Pronto. E virou 4x no drop e baixo aí da escada. Tem cara em poste não aqui ainda. Não em poste não aqui não, ali na esquerda, ali na direita, no 195 na garagem. 155 reta. Não se chega um crack de lã. Essa 4x tá mexendo um saco, não quero ela. Tem um lado aqui da guarita, mano, que não pega lá. Eu acho que é desse lado aqui. Não, acho que essa trocação nem vai valer a pena, né? Só na hora que eles vêm aqui. Virem no corpo do cara e não pegam o carro. Colocar precisa que vai. Eles vão ficar salvando, né? Não pode ruxar. Isso aí da melhor safe é burrista. Ele vai guardar. De lança ainda. Fazer eles perder o kit. Onde eu posso jogar o ar-drop? Tomar na... Tomar atrás aqui. Não, cancela. Como cancela? Já, tá vendo? Joga o seu aqui em cima, do lado do... Do lugar da arca, aqui, ó. Bem na lateral esquerda. Não tomou na cara lá. Na hora que eu ia dar nele. Droga. Só fazer perder os equipamentos deles. Olha lá, ó. Ih, não sei, não sei perder tudo. Acabou o kit, acabou o kit, né? É isso, né? E agora eu vou fazer ele perder as pistolas. Acabou o kit, já é triste. Parar de chegar. Pouca bala. Você jogou seu ar-dropar onde? Você jogou seu ar-dropar. Não, aqui do lado do Dark. Não vai dar. Não vai pular não, né, Salva? Foi embaixo, foi não? Puxa, foi embaixo. Ah, tá. Foi embaixo. Não, pula não. Relaxa. Tá. Tá em casa. Relaxa, como dá mirada? 4x e 5x de agressão, tá? 21. Tem um lá. Deixa eu ver. Olha que eu preciso de um lugar. Decapo, dequei um lá. Tem dois no chão lá. Oxe, tem lança ali, mano. Pega as balas. Pega as balas. Alguém pega lá. Oxe, não, de baixo. Você já tá de lança? Tô de lança. Tá, tá. Mas depois é até isso mesmo. Eu vou ver se lançar agora. É, nossa. A hora que esses caras saíram, eu vou tomar. Mano, dois marca a costa aí. Você quer que eu marque a bola? Todo mundo aqui. Eu vou marcar o da... Coloca aqui que eu tô de SVD. Vai tirar bem. Beleza, marca vocês dois então aí. Eu sei o RZ e eu e o Pio. E fica... Marca aqui. Olhando os outros. Porque não dá, velho. Não manda desativa esse pomba aí que eu tô ficando com medo. Pomba. Possa, irmã. Parece que eu tô lotado. Pota a cabeça. Eles vão querer sair já. Não sei, você não saiu não. Calma, eu vou marcar o da... Ah, lá, tô saindo. Isso aí vai tomar. Ó, o deck. O, é, o... Não aberto ali, ó. 75, D-CAPI 1. D-D. 1. 2. 2. Que que ela tá saindo? D-44 nele. Raja, raja. Vai, pio. Raja, raja. Raja, raja. D-44 no outro. Lembra que tem cara dentro da Factory. Do... Raja. Tinha que é uma muito meada do Geo. Tá indo a pedra? Cuidado! Cuidado! Tô quase instaurando Fudendo Tem grado ninguém não Cadê? Estão espaulando Lança! Opa! Até do dia eu tenho Deitei um Deitei um Deitei dois A voz Boa! Vou desestir com vocês Vou lançar, é só matar Levanta, tá dentro da faqt or o resto Têm troca nas duas armas Tem pistola de perigo Se alguém puder atirar em mim Calma ai que a pistola Vai sobe Será que eu consigo pegar a árvore da minha frente aqui? Bom, vai sair um agora Ah não, vai ter um lança sem querer Matei Tem um bem na quiminha aqui, ó Puxa Tranquei um, olha o pouquinho dessa M aqui Ó, vem, vem, o cara ruxa, aqui Chegamos aqui Ah não, a senha tá bugado, velho Já era, já era Bora, bora Já era, morreu, só vai pegar um granão Mano, a gente furtou, mano Ele tacou o jogo no arco, tá aqui o lance Cinco Cinco Oi Oito que Puxei o cara, mano, parede, mano, será que dá ruim isso? Eu do nada eu vi um cara saindo do coisa Da parede, a Jim Cray Mano, eu esqueci, mano, eu acho que é esse que não vale o que você gosta É a Jim Cray no meio do X-Tranha Não será me amassado, é? Eu não sei É, o Major Guilherme mandou um morro lá E daqui que nós tá jogando é o... Deve ser Bora pro X-Tranha, né, viu? Valendo todos os recursos do jogo A gente vai ter que ir, ô, Zioninha Liga a calma aí pra falar Não, o Gordão não colocou nada do X-Tranha do... Mas mão do X-Tranha Porque o X-Tranha da STA eu acho que a gente já tá o campeão, sei lá Tem que ver nossa pontuação O da Evil lá não precisa jogar não, velho Eles fecham o grupo meio-dia Como é? Não está, não está Ele mandou outro X-Tranha, ele mandou um... Outro ID? Outro ID, outra sala Ah, então eu vou entrar nessa outra sala Então Fala aí, olha aí Aqui pra tu 18 68 36 Vai lá 18 68 68 36 7, 3 Piauí tem um Lzinho jogando de lança? Foi assim 15 e 33 Entrou? Oxe, eu não entendi Não entendi o que o... 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 O...